Não tá em live, entendeu? Ó, o Felipe chegou aqui, tá falando comigo e ele acha que é assim. Ele, quando ele tá jogando Forte Nelson e a gente fala com ele, ele nem responde. Aí ele chega aqui e ele fica falando comigo como se eu estivesse ouvindo ele, entendeu? Ô Felipe, um abraço pra você, meu queridão. Ó, o Claudião mandou um abraço pra você. Na verdade, todo mundo tá mandando um abraço pra você. Vira e mexe a Virgílio aí atrás de vocês, tá jogando. É, o grande Felipe aí do Fortnite, aí Felipe, um abraço, queridão. Aí, mandando um abraço pra você. Manda um oi aqui pra mostrar no microfone. Oi, povo, tudo bom? Pô, meu querido. Pera aí, que eu vou passar o fone pra ele, pera aí. Ah, meu filho, tu quer me amarrar mais tarde de vergonha, né? Ah, que isso, rapaz. Oi, povo. Oi, beleza, amigão. Ô, Felipe, seja bem-vindo, hein? Obrigada. Amém. Tamo junto. Tamo junto, Felipe. Um abraço pra você, meu querido. A gente sempre tá te vendo lá, cara, mesmo você tá lá nos bastidores lá, jogando Fortnite. A gente tá vendo você lá, sentadinho lá, e lá, curtindo a live do paizão lá. E nós vendo você sentadão lá, jogando, perguntando. Ô, Felipe, grava uma partida de Fortnite lá pra gente saber como é que é o jogo, e põe o canal, ó. Aham, eu vou ver com o meu pai, sim, pode deixar. Combinado? Vou passar pra ele agora. Alô, tchau, Felipe. Alô, tchau, Felipe. Tchau, bom jogo pra vocês aí. Obrigado, Felipe. Obrigado. Tchau. Rapaz. Ó, não tô vendo ninguém. Sai da direita. Não tô vendo ninguém atrás de mim, o que acontece? Eu tô aqui, ó, pode ir, tô aqui. Aí, tô de volta. Eu passei o pedágio. Pega de novo aí. Diminui aí, diminui aí. Diminui. Tá, tá 50 quilômetros por hora. Ó, eu tô atrás do Kirikiri. Eu tô atrás do Joãozinho aqui. Tô no meio do Arlanda, bicho. Ó, Jôzinho, o homem tá... Não sei quem tá atrás de mim. Não vai dar. Não vai atrás direito. Eu tô atrás do Gasparzinho. O Kirikiri tá certinho, ó. Tendo seta, esse... É... Esse Kirikiri é sensacional, cara. É, o meu Kirikiri, cara. Aqui é meu e o Lamp, filho. Mas aí, tá. Até o Lauro tá prendendo a seta, rapaz? Não, o Lauro não. O Lauro tá marcado comigo. Pera aí. Ele só não vai falar o que a gente quer falar, porque o tio tá lá gravando. Pode falar que eu corto depois. Deixa eu pegar o Lauro em off aí, que ele vai escutar, né, Bob? Eu vou ter que falar. Não, a gente vai contar pra todo mundo. O caminhão do Rio de Janeiro que você fez vai passar vergonha. Não. Escorou o caminhão do tio. Cara... O Restain teve que ir lá na oficina, consertar o caminhão, cara. O caminhão com 240 km, ainda com cheiro de novo nos bancos, o cara me bate na lateral do caminhão. Meu Deus do céu. Uma cara dessa, Ramalho. Não pode um negócio desse, cara. Não pode. Manda a coisa pra seguradora lá, tio. A gente dá um jeito. Mas aqui. Se você tá falando da minha seta, eu passei a manhã com o Karate, rapaz. Sabe o quê? Ah, é por isso, então. Valeu a pena, né, a sua manhã com o Karate, né? Lembra na skin da homenagem do Claudio, rapaz? A manhã inteira com o Karate, rapaz. Não foi o Karate? Ou, fala nisso, vou mandar uns áudios lá pra você, umas dicas pra você pôr na... Dica não. Você já até sabe que a gente vai pôr na skin do Laércio, né? É, já, 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 já tem, já, algumas... A Harun já mandou pra mim, já, já vai estar garantindo. Tá aí? Ô, Edson, pode andar agora, ô Lauro. Ó o Lauro, então, o que esperar, né? Não precisa ser mais a 30, não. Nós já passamos, faz 20 minutos ali que era a 30. Ele tá emocionado, ele tá emocionado. Ele tá arrastando o pé aí no acelerador, olha lá. Oi, Luércio, tudo de novo. Oi? Luércio, tá aí? Tô, tá, tô aqui. Luércio. Tá em Paris já, Luércio? Tá onde? Tô em Paris já. Mas nós já tô nos Paris. Mas não muito, não muito. Só pra vocês falarem que vocês estão indo, eu marco aqui dentro. Mas Kiel tá longe, ele... Se ele for rodando pra Kiel, a gente tá indo lá e não chega. É mil quilômetros, Kiel. Aqui tá na 775. Não, lá de Paris até Kiel dá mil quilômetros. Ó, falta 914, ele alcança a gente, sim. Alcança, alcança sim. Só ele vir chutado. Não, nem precisa. Nessa velocidade de arrasto que a gente tá aqui, ele alcança a gente. Aí eu tô acompanhando o pessoal da frente aqui, aquele espreito. Mas é que... O claro que fez questão é andar 30, né, fazer o... Ó, você viu que o Kiel já deu uma pegada aí de leve, arrasto, ó. Isso, você já viu, né? Já viu que ele foi bem educado, ó. Essa velocidade de arrasto. É, já viu, né? Essa pessoa educada, de alto nível, chama atenção de um jeito que, rapaz, que você se sente beijo levando uma chamada. É mais uma masia, né, Bárbara. É gostoso ouvir a chamada de atenção dele, ó. Ele tá lavada, mas o cara não fica sem graça. Ah, tá, porque é gostoso ouvir a voz do Oro, né? O Laura até agora não percebeu que ele tem que andar rápido. Não, é que a gente vai mais direto, né, Resson? A gente vai mais direto, né, cara? A gente vai ter que perdoar, não. Ô, Claudião. Fala, amigão. Eu tô pensando seriamente, revendo os meus conceitos, se eu participo de eventos aí com vocês outra vez, cara. Cara, montei um Volvo novo, 600 cavalos. Tô andando vazio, porque pensei assim, cara, eu vou andar a 180. Aí o cara bate no meu caminhão e eu tô andando a 30. Ai, agora eu não sei nem o que falar pra você. Me ajuda, Bob. Não, eu tô zoando, tô zoando, pessoal. Tô brincando. Antes que vocês levem a sério, eu tô brincando. Mas isso que o senhor fala é bom, porque a resenha nós vamos usar sempre agora. Não, isso daí é assunto restanho pra muitas lives, hein? Não, não, não. Eu tô brincando. Na verdade, assim, ó. Eu fico feliz que... Eu fico feliz que vocês estão jogando direitinho aí. Ninguém tá fazendo uma besteira aí. A gente joga direitinho, graças a Deus. A gente brinca muito, mas a gente gosta de... Simular. Tem como eu jogar com amigos? A minha manete deu leão de novo, olha lá. Dando certo pra um lado, vai pra você. O restante, a gente tá jogando direitinho, graças a mim. Depois de muito suor, viu? Tchau, cara. Ô, cara, você já convidou a chance pra ver a sua gameplay lá com a skin? Sim. A gente tá estranho pra ver a sua gameplay lá com a skin, ué. Não, eu não falei nada, né? É pra dar seta. Dá seta, infeliz. O Lauro fez uma skin. Pode ir aí, ô, Lauro. É, do seu Lauro. Como eu fico falando pra ele dar a seta, Aí ele colocou lá na skin, lá. Foi bacana. É diferente, né? Mas, senhor, sabe... Ô, tio, eu tava conversando com o Claudio, sabe? Semana passada, essa semana, Que, às vezes, nas brincadeiras, por exemplo, eu faço uma gameplay diferente, né? De agora, jogando, né? O pessoal tem uma impressão que a nossa live é assim, sabe? É 90, um batendo no outro, um... Ô, o Lopes, abateu o inimigo de novo, rapaz. Ô, o Kyloks, bateu o inimigo de novo. Não acredito, mano. O que que é isso? Eu acabei de falar, cara, que nós estamos fazendo certinho. Pô, meu Deus. O Kyloks, ele falou do inimigo de novo, cara. Não, mas, dessa vez, foi pau, velho. Ele tava pagando pra você, velho. O Kyloks. Acabando de falar pro tio que nós estamos bons, acertinho, pintinho e escarabate. Pelo amor de Deus, hein, querido. Se afasta daí, hein. O tio está aí. O código de nome do tio é bate-pate, tá? Ah, na frente do caminhão aqui é tomo todo dia, cara. É um femento, né? É um femento. Eu só sei que esse trecho do vídeo com uma ediçãozinha caprichada vai ficar top. Não, porque aqui a gente joga direitinho. Pá! Paz do céu! O baú do Claudio voando assim, ó. 57 euros o pedaço, eu roubaria. A gente já não é bem visto, né, cara? Na comunidade. Não, conta do Bruno lá. Conta do Bruno no dia que vem da minha live. O Bruno... Meu Deus do céu. Aquele dia até eu fiquei com vergonha. É eu, rapaz. Meu Deus do céu. O Bruno convidando o Claudio, né, falou... Tio, venha participar com a gente, né, não sei o quê. Aí ele falou, mas eu e o Bob, né, como que é? A gente não tem muita experiência. É, a gente joga assim, mas a gente não tem tanta experiência. Olha, de novo, meu! Ah, não sou eu não, hein. Vou logo falar. Não, o Bob. Pelo eu não, hein. Pelo amor de Deus que tem Bob. Não, eu tô... De novo, você veio pra esquerda e eu tava na esquerda. Não, você tá cortando no acostamento. Ô, ô, restante. Vai logo esses dois, mano. Mas como que eu vou gravar o... Ó, o tio restante vai tirar vocês da lista, mano. Não, eu tô aqui no acostamento. Não, ele veio pelo acostamento. Não sei por que ele veio me cortar no acostamento. Não, eu já tava nessa mão. Você dormiu hoje, Bobzão? Ô, Lauro, pode puxar aí, Lauro. Daí, né, Jair, então. Pode ir, Bobzão. Pode ir, Bobzão. Pode ir, Bobzão. Depois dessa, o restante já entendeu porque com... Não, daí ele falou assim, não, a gente joga, né? A gente não tem experiência, né? Aí ele falou, não, pra rodar como que era, pra rodar tem que... Não, pra rodar com a gente, é 100% simulado. Lá é... Eu falei, não, eu falei assim, ô, Bruno, agradeço. Mas eu e o Bob aqui, a gente brinca tudo, mas a gente não tem essa experiência, né? Tipo assim, o profissionalismo que vocês têm lá. Não, lá com a gente, o negócio tá tudo certinho lá. Daí, na hora, eu pensei... Nunca mais convidou a gente pra lá. Não, nunca mais convidou eu, não. Só que eu sou membro lá, hein, cara. Não convidou mais, não. Bruno, um beijo pra você, meu querido Bruno. Eu ameaço ele. Fala, Bruno, se você não me mandar minha mensagem aqui, eu vou participar do seu comboio aí. Aí, na hora, ele responde. É que ele sabe que eu sou membro, né, cara? Que eu posso participar e ele fica com medo, viu? Cara... Ô, Bob, mas agora o erro foi seu, tá? É? É? Olha, vamos pular esse assunto. Olha como ele é sem vergonha, cara. Eu tava à direita saindo do posto. Não, você tá na... Não, Restanho, ele tá vindo pelo acostamento. Acostamento não é via de rolagem, né? Viu? Aí ele pega no meu baú e indo pro acostamento. Como que eu tô enxergando ele no outro retrovisor aqui, Restanho? Vamos lá. Desculpa, tio. Desculpa. Viu? É... Qual é o cara que jogou ele, né? Depois eu vejo aí. É, depois eu vejo aí, né? Cê sabe. Ai, gente, você não ficava de canal agora. Bora, Lauro. Tá fazendo o que aí? Eu entendo, amigo. O Lauro, ele não tem o acelerador, cara. Não, não. Ele para, mano. É? Eu tô parando. Eu tô acelerando. O meu caminho não querido, ué. É, então deixa eu passar, então, ué. O seu caminho que é Mercedes primeira geração? Oi, querido. Vou chamar ele de bebê malvadão, Cláudio. Ah, bebê malvadão. A direita, a direita. Mas é que tá lá na frente ainda, mas é a direita. Não, mas vou falar pra vocês. Ó, o Bob, o Bob, o Bob, sério. O Bob nunca bateu. Direita. Ele tá batendo hoje. Direita? Direita. Direita, Carrati. Ele tá me mostrando esquerda aqui. Pra mim é a direita. A direita aqui pra mim, ó. A direita pra mim. A direita, né? A direita. A direita. A direita. Você pegou pra mesma empresa ou Carrati? Hospede? Continue a direita. A empresa não importa. Não, às vezes é o caminho, né? É, igual outro dia. Mandou dar a volta pra um lado e um pro outro. É. Pegue a saída. Vocês não vão se perder hoje, né, cara? Não, mas a gente tá longe ainda. A gente tá longe ainda. Tá mais claro e boa, porque a cidade é pequena. Tem muita volta, né? Eu fiz duas viagens e não consegui sincronizar uma carga. Será que é aquele mesmo problema de novo? Não, mas a configuração tá igualzinho da última vez que nós jogamos Multiplay. Não aparece carga pra mim. A gente podia ter entrado pelo evento, né? A gente tenta pegar pelo evento, a gente tenta pegar pelo evento. Ô Claudio, você pegou o reboque em outra empresa, a não ser em Calais ou outra garagem, quer dizer? É o meu reboque? Como assim? Não entendi. Você pegou ela em outra garagem e veio pra calar isso? Não, né? Eu trouxe... Eu uso o mesmo reboque, porque eu sempre vou mudando as pinturas dele só. Não, mas você não veio de teleporte. Olha o meu reboque, meu caminhão sempre eu tenho que transportar. Ele sempre fica lá em Palais. Abra na pista, abra na pista aí, por favor. Pra não dar eu, eu sempre o reboque pra garagem que eu tô indo. Mas isso... Também reloquei, recoloquei também. Não, mas isso não faz sentido. Você tá com o reboque atrelado, ele tem que ter carga. Não aparece. Mas pera um pouquinho, não aparece nada, Claudio? Não, aparece uma ou duas no máximo. Ah, tá. Ah, mas isso é porque o jogo gera carga aleatória, é assim mesmo. É, pra mim tá do mesmo jeito também, é uma ou duas cargas só. Mas da última vez que a gente jogou, apesar que foi pelo evento, né? Vamos tentar pegar uma pelo evento então. Isso, né? Aí eu quero que o Restangha escolha a próxima, tá? O evento é sem reboque. Deixa o... Não, mas pelo evento dá com reboque também. Pode ser com reboque. Dá também. Você fez o evento ou o Restangha? Não, ainda não. É por quê quilômetros? Só dois mil quilômetros. Deixa então o Restangha já pega pelo evento, ele já faz uns KM no evento. Até amanhã, ó. O KM da Comunidade já foi batido, você viu, né? Já. Até dia 3. Não, pelo evento eu já rodei uns 5 mil já. Com alguém criados. Não, eu vou ah pau, quem solar vê. P용 to vai. Noêm. É. Não! Não, é.